Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? No módulo 2. Vamos até a página 15 e vamos ver as figuras de linguagem, tá bom? Releia duas estrofes do poema as formigas. Vede enquanto negligentes estão as cigarras cantando, vão as formigas prudentes trabalhando e armazenando. Também quando chega o frio e todo fruto consome, a formiga que no chio trabalha não sofre de forma. A que personagens as ações destacadas na primeira estrofe estão se referindo? Estão se referindo às cigarras e às formigas, tá? Quais são os adjetivos utilizados para caracterizar esses personagens? As cigarras são negligentes e as formigas prudentes, cuidadosas, tá? Assinale a alternativa correta quanto ao emprego dessas ações e desses adjetivos. São ações normalmente praticadas por seres humanos e adjetivos empregados para caracterizá-los, né? Mas como a gente tem aí um exemplo de personificação, ou seja, eu atribuo características humanas aos seres inanimados, aos animais, tá? Eu fiz isso, eu coloquei esses adjetivos para caracterizar esses personagens, tá? Assim como é feito na fábula. E lembrando que a fábula também passa o ensinamento, assim como esse poema passou, ok? A figura de linguagem é um recurso utilizado para tornar os textos mais expressivos e poéticos. Consiste no emprego de palavras em um sentido diferente daquele em que comumente são utilizados. Eu tiro a palavra do seu sentido real, literal, tá? E dou um novo significado para ela, um significado mais amplo. A personificação ou prosopopéia é uma figura de linguagem utilizada para atribuir características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais, tá bom? Comparação e metáfora são figuras de linguagem bem próximas, tá? Porque ambas fazem comparação. Eu tenho a comparação na metáfora também. Só que a comparação, ela é bem determinada, tá? Por exemplo, eu uso como para comparar. Então, ela fica muito bem marcada. Enquanto a metáfora é uma comparação muito mais sutil, tá? Muito mais leve. Então, vamos lá. Página 16. Desculpa, 18. A menina azul é fresca como um azulejo e tem lagos nos olhos. A menina azul é a fada que pintou o céu. A menina azul é a água marinha do anel. É um tipo de pedra, tá? A menina azul, quando se zanga, fica azul escura, fica azul escura e, quando ria, tão clara como um regato, como um rio. A menina azul tem sonhos azuis como peixes ondulantes. A menina azul tem sangue azul como tinta de escrever. A menina azul é uma princesa de tudo e que dança os tons do azul, azul, azul. Soares Líder dos Duca, a menina azul, tá? O que se trata esse poema? Esse poema, ele fala o tempo todo de uma menina. E ela pega o eu lírico desse poema, compara essa menina ao azul de uma pedra preciosa, ao azul do rio, tá? De uma menina de olhos azuis, descrita como se fosse algum dos elementos compostos por essa cor, tá? No poema, foi estabelecida uma relação de comparação explícita. A gente está vendo essa comparação através do como, tá? Quais são esses elementos e quais estrofes isso ocorre? Vamos lá, vamos colocar todas as comparações. Na primeira estrofe, compara-se a frescura da menina ao azulejo. Na quarta, compara-se a risada clara da menina ao regato, ao riacho. Na quinta, compara-se os sonhos azuis aos peixes ondulantes. E na sexta estrofe, compara-se o sangue azul à tinta de escrever, tá? Sublinho no poema, as palavras entregadas para estabelecer essa relação de comparação. Então, vamos lá, ó. Eu vou sublinhar o como na primeira estrofe, tá? Depois, na quinta e na sexta, tá bom? A comparação é a figura de linguagem que ocorre quando é estabelecida uma aproximação de dois elementos, entre os quais existe uma semelhança. Por meio de um elemento comparativo, explícito, como nós vimos, né? O como, afim de realçar uma qualidade do primeiro elemento. Então, eu vejo uma semelhança entre dois elementos e faço essa comparação, tá bom? Vamos à página 19. Ele releia alguns estrofes do poema da atividade anterior. A menina azul é fresca como um azulejo e tem vasos nos olhos. A menina azul é a fada que pintou o céu. A menina azul é a água marinha do anel, tá? A que elementos a menina é comparada na segunda e terceira estrofe? A fada que pintou o céu e a água marinha de um anel. Qual palavra o eulírico emprega para fazer essas comparações? Ele já não usa mais o como, tá? Então, essa comparação vai ser muito mais sutil. Ela usa o verbinho, ó. A menina é fresca como um azulejo. A menina é a fada. A menina azul é a água marinha, tá? Então, o verbo ser está flexionado. Ela é, tá? A terceira pessoa do singular. Na primeira estrofe, com que intenção o eulírico afirma que a menina tem lábios nos olhos. Então, vamos lá. Ele quer fazer uma comparação dessa vez implícita, escondidinha, tá? Entre os olhos da menina e a cor. A profundidade ou a expressividade de um lado. A fim de dizer que a menina estava com os olhos brilhantes. Ou até mesmo cheios de lágrimas, tá bom? A metáfora é a figura de linguagem que ocorre quando há o uso de uma palavra no sentido figurado. Substituindo o outro em virtude, uma relação também de semelhança, tá? Como eu disse, é uma comparação subentendida, escondidinha. E sem a presença do elemento comparativo. Como a gente viu, né? Usou o como. Leia agora mais um poema. O limão. Agora, preste atenção. Se a vida for um limão, em um copo de água, natural, fria ou gelada, põe açúcar a gosto, para não ter desgosto. E sinta a vida mudada de limão para limonada. Vamos parar aqui para analisar. Se a gente parar para pensar, o limão é muito azedo, né? Então, se a vida estiver difícil, azeda, o que a gente faz? A gente coloca água e faz uma limonada. E coloca açúcar para adoçar, tá? Então, como é que a gente pode adoçar a nossa vida? Fazendo o que a gente gosta, né? Estando cercado de pessoas que nos fazem bem. O que o eu lírico quis expressar nesse poema? Que mesmo nas dificuldades, existem formas de melhorar de situação, tá bom? Assinando a alternativa que indica o provérbio a que esse poema faz referência. Então, vamos lá, ó. É dando que se recebe, apreensado come cru, se a vida tiver limões, faça uma limonada. Então, esse é o provérbio, tá? Quem não tem cão, caça com gato. Não, não tem nada a ver. Qual é a metáfora empregada nesse poema? A vida é comparada a um limão, tá? Ou seja, a algo azedo, difícil. Com que finalidade o eu lírico utilizou as palavras limão e limonada, no último verso? Para mostrar uma oposição do azedo do limão ao doce da limonada. Ou seja, para expor que a vida azeda pode tornar-se doce, ok? Aqui eu pedi pra fazer, né? Uma frase entregando uma metáfora. Ele é um leão, seria uma metáfora. Agora, ele é forte como um leão. Aí já seria uma comparação, tá bom? Neste capítulo, você lê um poema que apresentou formigas organizadas e trabalhadoras e cigarras negligentes. A seguir, você vai ler uma fábula sobre esses mesmos insetos. A cigarra e as formigas. Um belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de frigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiginhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. E perguntaram. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso, não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando mudada. Olha só. Uma das principais características das fábulas é apresentar uma moral. Qual é a moral dessa fábula, gente? Existe tempo para se divertir e existe o tempo de trabalhar. Qual foi a reação das formigas quando a cigarra lhes pediu o alimento? Elas recusaram. Você concorda com a atitude das formigas? Eu não concordo. Porque eu acho que elas poderiam sim. Chamar a atenção da cigarra, você não trabalhou. A gente vai te ajudar, mas a próxima vez você tem que guardar a sua comidinha. O poema das páginas 12 e 13 também apresenta uma moral. Ela poderia ser empregada nessa fábula? Também, porque aquele poema faz uma referência a essa fábula, tá? Então, dessa forma, cairia muito bem a moral lá do poema. Recordai-vos todo dia das lições da natureza. O trabalho e a economia são as bases da riqueza, tá bom? Escreva P para as características do poema e F para as fábulas e PF para ambos, tá? Escrito em versos e estrofes, é o poema. Escrito em parágrafos, a fábula. Os personagens são formigas trabalhadoras e cigarras preguiçosas, nos dois. No poema e na fábula. Apresenta discurso direto, a fábula, ou seja, apresenta a fala dos personagens. A gente pode ver o uso do discurso direto através dos travessões, tá bom? Apresenta uma moral, tanto a fábula quanto o poema, ok? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 22, tá bom? Então, agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.